A minha vida é esta Foram tantos anos que lutei até conseguir Com a vossa força e com fé não desisti São trinta anos a cantar canções Hoje agradeço a todos vocês Estão do meu lado em qualquer lugar É este o sonho que me faz viver São trinta anos de amor e paixão Tantas conquistas e desilusões E cantarei até perder a voz Sei que alegro tantos corações Com as minhas canções Se não fossem vocês Eu não podia mais sonhar Esta força de vencer Este meu sonho realizar Foram tantos anos que lutei até conseguir Com a vossa força e com fé não desisti São trinta anos a cantar canções Hoje agradeço a todos vocês Estão do meu lado em qualquer lugar Estão do meu lado em qualquer lugar Este é o sonho que me faz viver São trinta anos de amor e paixão Tantas conquistas e desilusões E cantarei até perder a voz Sei que alegro tantos corações Com as minhas canções São trinta anos de amor e paixão Tantas conquistas e desilusões Tantas conquistas e desilusões E cantarei até perder a voz Sei que alegro tantos corações São trinta anos a cantar canções Hoje agradeço a todos vocês Estão do meu lado em qualquer lugar Este é o sonho que me faz viver São trinta anos de amor e paixão São trinta anos de amor e paixão Tantas conquistas e desilusões E cantarei até perder a voz Sei que alegro tantos corações Com as minhas canções Mais que alegro tantos corações E cantarei até perder a voz